Cortes da live, não teve introdução. Alexandre Magriandr! E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Wagner, você tá no canal Traje Cômico. Deixa aquele like pra fortalecer e bora pro vídeo de hoje. Bora! Eu não me lembro agora se isso aqui foi uma recomendação do YouTube ou dos inscritos, dos subs, lá no chat dos subs. Mas tem um tempo que chegou até mim esse vídeo aqui, da I'm Kerry. Então é assim que é ser homem. E eu achei que é um vídeo interessante pra gente reagir aqui. Não faço ideia de quem é essa garota. Pelo menos, sei lá. Vamos dar uma olhada nas opiniões da Kerry sobre esse caso. É literalmente por esse motivo que eu não chego em nenhuma mulher na academia. Bom, uma coisa que eu venho reparando há um bom tempo é que várias mulheres vão nas redes sociais delas pra fazer aquelas perguntas de Nossa, mas o que foi que aconteceu com os homens de hoje em dia? Antes eles faziam sei lá o quê, davam sei lá o quê. E hoje em dia eles estão no comodismo. E depois de me deparar diversas vezes com o mesmo tipo de vídeo feito por mulheres diferentes Eu parei pra pensar um pouquinho e eu cheguei a uma resposta. Apesar de não ser um homem pra responder. Olha aí, ó. Vou poder ajudar na resposta dela. Vamos lá. Uma opinião masculina aqui. Conto com a ajuda dos homens do chat também. É, então nesse caso duas, né. E mais a do chat aqui, mais a do chat desse dia. E enfim, né. Vamos dar... Mas enfim, só já tentando contextualizar aqui o que essa moça do vídeo tá falando Pelo que eu já entendi mais ou menos E eu tenho visto isso daí um pouquinho mais recorrente Principalmente no Instagram A mulher, tipo, tem mulher que reclama de fato que os homens não tão chegando mais Mas por que será que não tão chegando mais? Assim, graças ao meu bom Deus, hoje eu sou casado e tal Mas na época quando eu não era casado eu chegava, né E não tinha o que tem hoje, né Se eu chegava, quando eu tinha coragem de chegar em alguém Não tinha essa parada de, ah, você tá me assediando Você tá isso, você é um... Isso e aquilo outro Pô, mano, hoje o cara tá achado de tudo quando chega numa mulher, tá ligado? Ainda sofre processo por assédio Então, o que essas garotas tão querendo afinal? O cara é processado, se olha Quem dirá chega Então é um problema Vamos continuar aqui pra gente poder pegar um contexto melhor Vamos lá Visão das mulheres olhando o chat Esse papo aí de que todo homem fica acomodado Começou porque muitas dessas mulheres Conheceram homens que não tentavam fazer acontecer, sabe Eles não chamavam as mulheres pra sair Não puxavam conversa direito Não faziam questão de ir até a casa da pessoa E basicamente não demonstravam o que realmente queriam, sabe E é óbvio que o que eu vou falar nesse vídeo Não serve como resposta pra todo tipo de homem que age dessa forma Mas pra grande maioria eu acho que serve sim E além disso, eu não tô falando que é culpa só das mulheres disso acontecer Homens também fazem a mesma coisa E as mulheres também agem da mesma forma Então tá todo mundo no mesmo barco, basicamente Eu só falei sobre mulheres fazerem isso nesse vídeo Porque eu só achei vídeos de homens sendo maltratados Mas quando eu achar vídeos de mulheres sendo maltratadas Aí eu vou fazer um vídeo também Porque é direitos iguais, né gente? Enquanto eu tava... Olha que interessante Ela tava pesquisando o assunto, sei lá Ou enfim, por um acaso se deparou apenas com homens Levando a pior nesse cenário aqui que ela vai descrever Eu me deparei com um vídeo de um menino muito puto Reclamando que quando ele tava na academia Ele tentou ajudar uma menina E ela foi super antipática com ele Nossa, isso daí, meu irmão O cara, eu nem preciso ver esse vídeo aí Essa parte aí pra poder saber o que já aconteceu Porque cara, infelizmente Isso é uma coisa muito recorrente, cara Meu Deus do céu Eu tô malhando aqui, né Em Araras Eu e minha esposa estamos malhando a mesma academia Mas não no mesmo horário E mano, eu chego, faço o meu e vou embora Eu não falo com ninguém Tá ligado? Assim, pra não dizer que eu não falo com ninguém Eu falo com os professores que estão ali pra ajudar Eu falo assim, entre aspas Só quando eu preciso mesmo de ajuda Eu tenho algum exercício que eu não sei Ou se eu tô fazendo errado Se eu tô fazendo certo Eu chego ali, ó Pô, tem como me ajudar? Professor, professora, eu chego e pergunto Agora, mano Minhas meninas da academia Até os caras mesmo Então, mano, eu fico na minha Eu boto meu fonezão de ouvir E, mano Por quê? Justamente pra evitar essas paradas Porque tem muita gente babaca na academia Que acha que o equipamento é dela É dele também Vamos botar mulher Não só mulher Mas também tem homem também babaca Tá ligado? Só que nas vezes que aconteceu uma parada comigo Foi com mulher Tá ligado? Quando eu morava em São Gonçalo E eu tava malhando lá Eu fui em duas situações Uma foi uma senhora E outra foi uma moça E, tipo, tem aquela parada de você Pô, você tem ali a sua ficha de treino E eu tinha uma que eu tinha que fazer tríceps, no caso E a outra que eu tinha que fazer perna Isso daí foi um jeito diferente Aí tá Aí tá a senhora aqui, né? Fazer um tríceps também E tava tudo cheio Tipo, um tava esperando já três pessoas pra fazer o mesmo exercício Do outro lado a mesma coisa e tal Tinha quatro aparelhos só pra tríceps Mas os quatro praticamente estavam O único que não tinha ninguém revezando Era dessa senhora Eu cheguei lá todo educado Boa noite, senhora Tudo bom? Eu posso revezar com você Pra poder adiantar meu treino aqui Senhora? Não sei o quê Coisa de babaca? Não sei o quê? Caralho! Do nada, do nada Ela foi, mano, extremamente arrogante comigo Do nada Eu cheguei na maior educação Chamei de senhora Só porque eu falei senhora Ela já achou ruim Por quê? Uma coroa Velha Caquética Filha da pleura 60 anos nas caixas Mas é aquele 60 anos caído Ela queria que eu chamasse ela de quê? Ô novinha Eu posso... Porra, você tá de sacanagem, né, meu irmão? Aí é brincadeira, né? Mas eu cheguei com respeito E o título E a palavra senhora, né? Porque ela era... Remetendo a ela ser velha Mas é, pô, um título de respeito até Tá ligado? Eu, pô, não tenho 60 anos Mas tem gente que já me chamou de senhor E não por me chamar de velho Mas por respeito, tá ligado? E ela interpretou isso como se eu estivesse Chamando ela de raquítica De velha De algo do tipo e tal Enfim Deixei quieto Deixei ela terminar E fiquei ali do lado dela também Fiquei incomodando mesmo com a minha presença Fiquei nem saber Fiquei ali olhando Tal Se falasse alguma coisa Tô esperando você terminar Você não quer que eu chamasse você? Enfim Eu ia engrossar Mas graças a Deus não falou mais nada Esperei terminar e fui fazer o meu Outro dia Foi uma menina mais nova Né? Vou botar aí uns 25 anos Eu acho que eu tava com 35 Sei lá E fui perguntar pra ela Se ela podia revisar comigo Cara, ela nem olhou na minha cara Eu falei Poxa, eu posso revisar com você? Porque eu tô tentando adiantar No meio, ó, minto Ela olhou na minha cara Mas com aquela cara de deboche Tipo E aí continuou fazendo E ficou ali Eu falei, ah tá Tá bom E fiz a mesma coisa Plantei ali também Fiquei perto também Mano, tem muita gente babaca Mas só que das duas situações Que aconteceu comigo Foi com mulheres Não foi com homem Com homem é mais de boa Chego, pergunto Poxa, tem como eu revisar pro chico aí? Poxa, chega aí, irmão Homem já é mais de boa Não tô dizendo que não tem homem babaca Tem Mas nesse caso Comigo foram com mulheres E mano, é muito ridículo Quem faz isso, cara Mas acredito que nesse caso Desse rapaz aqui Eu acho que ainda é pior Vamos ver aqui Literalmente por esse motivo Que eu não chego em nenhuma mulher Na academia Tá, eu no meu treino hoje Tava fazendo panturrilha na leg E tinha uma menina Eu achei ela muito bonita Porque eu tenho uma gracinha Ela tava na extensora Tava mexendo no telefone Ela era bem retraída Bem tímida Apesar de eu nunca ter feito academia Deve ser uma coisa normal Você achar alguém da academia bonito, né? Meio que você fica na sua ali Ouvindo uma música Fazendo exercício Então acaba ficando Meio monótomo Depois de um tempo E você acaba observando Mais as pessoas ao seu redor E não só na academia Mas em geral Na verdade Em todo lugar E hoje, cara Acontece Isso é normal Isso pode acontecer Com qualquer menina O peito dela tava saindo Na camisa Como é que é? Eu nunca vi isso aí Dos peitos ficarem Saindo pra fora Da camisa não, gente Hã? Qualquer menina O peito dela tava saindo Na camisa Como é que é? Eu nunca vi Peito de... Com que camisa Que essa mulher Foi pra academia, gente? Isso aí Dos peitos ficarem Saindo pra fora Da camisa não, gente Na verdade Só de pensar isso Eu já imagino Nunca pisar Numa academia Na minha vida Então Eu também não acho Que seja tão normal É normal Pode acontecer Com qualquer garota O peito dela tava saindo Alguém já passou Por essa situação? Viu uma mina Que o peito tava saindo Sim, sem querer? Uma pessoa ali Falou que sim Já vi Mas não na academia Já vi Só que a mina Fez de propósito Tá, pelo jeito Acontece mais Do que eu imaginava Eu realmente acho Que eu nunca vi O peito de uma mina Saindo sem querer Da roupa dela Ela tem que tá Com uma roupa Muito de periguete Pra uma parada dessa Exatamente No mínimo Um decote desse daí Igual dessa menina Desse anime aí Parece ser uma pista Sei lá Pode acontecer, né? Mesmo top de academia Aquele negócio é apertado Pra caramba Que tipo de top Que ela tava usando Com o peito saindo Tipo, pô Ela tem que ter um peito Muito gigante Sei lá E tá com um top Muito pequeno Porque top é apertado Justamente pra manter O negócio fixo Preso ali no lugar Não ficar Sei lá Achei A não ser que seja A não ser que seja Aquele top No estilo Tomara que caia Que não tem alça Aqui em cima E sem querer Ela não percebeu E o negócio Meio que saiu Mesmo sendo apertado Mas enfim Com suor Pode ser que tenha Escorregado Mas caraca, mano Nossa Bem estranho Mas vocês tão falando Que já viram Que acontece Então ok É mais comum Do que parece Caramba, mano Pô, que academia Que vocês tão frequentando Que as minas ficam Com o peito de fora Sem querer Eu não quero que isso Acontece comigo também, não Mas se bem que também Dá pra você usar Uma blusa mais justa Assim, colada Então fica tranquilo Pra você fazer O que você for fazer E não vai aparecer nada, né Literalmente Não é um problema Tão difícil de resolver Eu acho, sabe Fazer exercício na academia Sem deixar o peito Ficar escapando da roupa Literalmente Tava saindo Inclusive o personal Estava passando Ninguém estava falando Nada com ela Todo mundo estava passando Inclusive as pessoas Estavam comentando Falei, ah não, cara Eu vou lá falar com ela Foi seu herói Aí, irmão É complicado, né, cara Eu não tenho nem O que falar pra tu, né Tu foi tentar Ser o herói da donzela Mas a donzela Te lascou, né Pelo visto, né Aí, ele foi salvar ela Tá todo mundo comentando Que a mina tá com o peito Escapando da roupa Ninguém tá falando nada Dane-se Se não tão falando nada, cara Ela não é tua namorada, cara Ué, enfim Tu foi tentar ser o defensor da pátria Tô tomando o rabo, né Pelo visto Não, estou indignado com essa situação Eu vou salvar essa pobre donzela Indefesa com o peito de fora Não vou negar Que eu tô achando a história Desse cara estranha, tá Tá estranha, né Eu tô achando que ele ia falar Alguma coisa do tipo Que aconteceu comigo Algo do tipo Sei lá De você tentar chegar Falar na boa Pra tentar revezar É isso Sei lá, mano Sobre essa situação Que seria constrangedora Pra garota E resolveu avisar Pra ajudar ela Caramba, My Hero Academia, mano Exatamente É o herói da academia, ele Eu quero sexo Tradução alternativa pro nome do anime, né Não é minha academia de heróis Esse aí é o herói da academia mesmo Foi muito legal da parte dele, inclusive Porque você tá lá com uma alface no dente na rua Então é legal pelo menos uma pessoa avisar você É melhor do que você andar o dia inteiro E descobrir só no final da noite Que você passou o dia inteiro com aquilo ali E ninguém te disse nada Apesar de estarem vendo Eu cortei muito o raciocínio dela Mas ela fez uma analogia com, sei lá Alguma outra coisa mais trivial, né Você tá com uma alface presa no dente Todo mundo ficou vendo o dia inteiro Ninguém te avisou pra te ajudar Seria tipo isso Só que no caso, sei lá O seu pau tá escapando da sua calça E ninguém te avisou que você tá com o pau tá fora Eu cheguei pra conversar com ela Eu perguntei o nome dela até porque eu não sabia E ela falou Colega, olha, eu não tô afim de conversa Ela simplesmente me deu essa resposta Cara, isso é muito vacilo Mano Se eu chego pra ajudar a pessoa E ela já manda isso daí Eu falei, ah tá, desculpa aí Beleza, continua Mano, tu ia passar a vergonha na tua vida Mas eu ia deixar Eu ia pegar a pipoca e ia ficar ouvindo lá O pessoal falando de você Por trás aí Como se fosse um cinema Sua filha da mãe Caraca, que menina ingrata, cara Nossa Assim, eu entendo que muitas mulheres Andem de saco cheio De irem nos lugares E os homens chegarem de conversinha boba Porque tão afim de pegar elas e tal Porém Se a pessoa chega em você de boa Não sendo desrespeitosa com você E nem nada assim Só chega pra conversar mesmo E bater um papo Não é legal da sua parte Agir dessa forma Mas aí é que tá, né irmão Já tivesse nessa época de hoje Eu acho que eu não existiria hoje, cara Sendo bem franco Eu não existiria hoje Se na época dos meus pais Tivesse essa galerinha Que fica, tipo Taxando todo homem De assediador Ou só porque chegou E tentou dar um papo Que seja pra poder De repente ali Pra tentar alguma coisa mesmo Sei lá Porque assim Relacionamento começa desse jeito Às vezes Tá ligado Nem que sempre Começa com você Conhecer uma pessoa Com uma amiga e tal E depois evolui Né Pra uma É Pra uma amizade É Pra um relacionamento Aquela minha esposa Tá me ligando aqui É Não é todo relacionamento Que começa desse jeito Tem alguns que começam O cara chegando em cima Tal Perguntando Tal Enfim Mas mano Se fosse na época dos meus pais Isso daí E eu acho que eu não existiria hoje Enfim Eu tô achando muito interessante Que a Carrie Ela tá vendo muito O lado do cara ali Falando tipo Pô Ele chegou numa boa Pra conversar e tal E Ironicamente Eu tô achando o relato do cara E meio esquisito Porque Não dá pra saber Como que ele chegou Nem tipo Imagina que chata a situação Que você tem que chegar lá E falar Moça Então Só pra te ajudar assim Pra te avisar Que o seu peito Tá pra fora Tá saindo Seu peito Tá saindo da blusa Só pra assim Você não deve ter percebido Tá todo mundo comentando Que seu peito tá aparecendo Chato né Você ter que fazer isso Mas beleza Então o cara foi lá Fez Tentou ser legal Tentou ajudar E a mina Foi escrota com o cara Que tava só sendo legal Realmente Isso é vacilo O problema é que Eu não tô comprando muito A história do cara aqui também Mas vai que aconteceu Até porque Isso acaba mostrando Uma certa falta de educação Por parte da pessoa Fora que ele não chegou Falando Oi Tudo bem Porque ele queria algo Com você Nesse caso O cara chegou falando Dessa maneira Pra se apresentar primeiro E ela acabar se sentindo Mais à vontade com ele Pra depois Ele contar O que tava acontecendo Você é uma das poucas mulheres Que leva pra esse lado Não todas Levam infelizmente Até porque Pra mim Parece que contar algo assim Parece mais constrangedor Pra mim Do que pra pessoa Que tá passando Pela situação constrangedora Deu pra entender? Imagina Se talvez A pessoa é nova ali Quer tirar alguma dúvida E não tem ninguém perto Pra perguntar E você parecendo Uma pessoa legal E simpática ali Vai fazer ela ir até você Então do nada Você dá uma resposta Grosseira dessa Na lata Sem nem tentar ouvir O que a outra pessoa Tinha pra dizer Poxa Ela só perguntou O seu nome Aí tipo Eu fui falar Não, mas não é isso Tipo Ela achou que eu tava dando Em cima dela E cara Não, não é isso Calma Ela falou Olha só Já falei que eu não quero nada Eu simplesmente olhei pra cara dela Eu falei Tá bom, tchau Ah não, cara Exatamente Tá bom Tão, tchau Deixa ela passar vergonha Aí ela vai entender Que depois Quando você chegou lá Era pra de repente Avisar pra ela Se é que Ela vai entender desse jeito De repente Ela vai pensar assim Pô, aquele cara Veio falar comigo Ele viu que eu tava Com o peito de fora Não falou Será que ele tava querendo Continuar me vendo Aquele excedidor Enfim A reação dele na hora Foi muito tranquila Apesar da menina Quase morder ele Com esse estresse todo Provavelmente Ela tava na TPM Mas se eu fosse homem E tivesse no lugar dele Cara, ainda bem que é ela falando, né Porque, sei lá Talvez as mulheres No seu lugar de fala Possam Eu aqui não poderia Ah, certeza que essa mina Tava na TPM O que você está fazendo É main explaining Mas assim Esse relato especificamente Ele tá estranho Mas esse tipo de coisa Pode acontecer Por outros motivos O cara pode chegar na mina Porque, sei lá Ele quer revezar o equipamento Perguntar, pô, quantas séries Falta pra terminar aí E aí ele chega E a mina já, tipo Não quero conversa Eu sou comprometida Tenho namorada Exato Aí já entra mais ou menos No que eu falei no início Se enquadra essa parte Que ele falou No que eu falei no início Tá vendo? Tipo, a garota Extremamente arrogante Tudo bem Não é habitual Eu chegar numa pessoa Que eu nunca vi na minha vida Perguntando qual é o nome dela Pra que eu quero saber o nome dela Eu não tô interessado Eu, o Alexandre Em fazer amizade Pelo menos com aquela pessoa Quando eu chego em alguém Na academia Eu simplesmente falo Pô, boa noite Tudo bem, cara Ou boa tarde Se ela geralmente for na tarde Posso revezar? Ou então eu simplesmente falo Opa, beleza Tem como revezar contigo aí? Só falo isso, irmão Com a maior tranquilidade E com a maior educação possível Com qualquer pessoa Seja homem ou mulher Aí eu vou receber a resposta Sim ou não E às vezes de uma forma maneira Ou de uma forma babaca Como foi o caso dessa garota aí Mas, de fato Chegar tipo na menina ali Que tá malhando do nada E você chegar Perguntando o nome dela Pode ser que talvez Ela tenha interpretado dessa forma Que o cara tá querendo dar em cima Não sei Não sei como é que funciona hoje Até porque na minha época Eu também não sabia como funcionava Enfim A minha esposa me achou Por assim dizer Tem até os dois lados Porque às vezes a menina realmente Tá lá só querendo fazer exercício dela E volta e meia Chega um gado Querendo dar em cima dela E flertar ali no meio da academia E ela tá de saco cheio Ela simplesmente não quer papinha Porque ela tá ali pra treinar Pra fazer as paradas dela E aí ela já fica Meio que nesse modo defensivo Dá pra entender um pouco isso também Mas, pô Realmente Fica chato pro outro lado Porque às vezes O cara realmente Não tá querendo nada demais Não tá querendo flertar Nenhuma aproximação Ele só tá querendo Falar sobre alguma coisa Ali na hora Que é importante Sei lá Pra revisar o equipamento Pra avisar sobre alguma coisa Pra ajudar em alguma coisa também E a mina já chega sendo escrota Tipo Vai ser ruim pro maluco também Que recebe essa abordagem É complicado, né mano Eu imagino também Que naquele momento Se realmente aconteceu dessa maneira O cara simplesmente pensou Ah, quer saber? Foi grosseira comigo? Ela que fica o dia inteiro Com a teta de fora então Com todo mundo olhando e comentando Tô nem aí Cara, pode ter ficado frustrado Na situação ali Não quis, né Mas ajudar Bom, vamos lá Ele Certeza que eu ia falar Alguma coisa a mais, sabe? Tipo Tá bom, então Fica aí com a teta de fora então A sua mãe do cara Aí ela ia ficar mais constrangida ainda E eu ia dar uma risadinha É Esse é o meu plano Poxa A pessoa vai lá É, foi um bom plano Melhor assim, né Tipo, pelo menos Fazer ela se sentir mal ali Com a situação É O que que eu faria no lugar? Ah, não sei Eu acho que Eu provavelmente faria isso Eu chegaria pra tentar Moça É, só pra avisar, né Que É que provavelmente Eu não faria isso, mano Não teria nem cara De chegar numa estranha Pra avisar pra ela Que o peito dela Tá pra fora da blusa Eu acho que eu não faria Só Não me colocaria Nessa situação Poxa Eu ia fazer Eu basicamente Eu acho que eu ia fazer Igual esse garoto fez Você ia falar Tá bom, tá bom então Beleza, tchau E no meu pensamento Ficava Fica aí que eu tô Senta de fora Mas ia falar no pensamento Eu não ia falar pra ela Eu também A pessoa vai lá Nas melhores intenções E mano Eu achei certíssimo Ele perguntar o nome dela antes Porque é muito melhor Do que você chegar do nada Na pessoa falando O que tá acontecendo É uma coisa vergonhosa E gera um desconforto, sabe Pô cara Já teve vezes que eu cheguei Tanto em homem quanto mulher Que tava com o zíper aberto E eu não cheguei Perguntando o nome Tá ligado Eu simplesmente cheguei E falei na lata Ô amigo Ô moça Olha só O zíper aí tá aberto Eu falei Assim É claro Com toda Sigileza possível Mas eu fui direto Eu não cheguei Tipo Oi, tudo bom? É Boa noite Qual o seu nome mesmo? Ah é Meu irmãozinho Ah é Mariazinho Então Não, eu cheguei Eu queria chegar no meu objetivo De falar o que eu tinha que falar E falei Aí dependendo do que a pessoa Fosse falar ou fazer Aí era com ela Tá ligado Tô falando eu Eu já Teve várias vezes Que eu já fiz isso E eu Eu sou meio cara de pau Nessas horas Você viu a linguiça do amor Olha Tá maluco Rapaz Tô falando Só o cara O cara de repente Tá com uma azeitona Tão pequena Que não deu pra ver Tá ligado Mas não que eu queria ver Alguma coisa E a mulher de repente Tá com a periqueta Tão guardada Que não deu pra ver Também Não que eu estava querendo ver Não é isso Tô falando que eu já percebi Pessoas com o zíper Meio aberto ali E eu falei Seu zíper aí Tá meio Pra baixo aí Enfim A pessoa Obrigado aí Fica sem graça Mas é melhor Alguém avisar Do que ficar o dia todo Ali pensando que tá bafando Eu mesmo Já fiquei o dia todo Com o zíper aberto A linguiça quase saindo Só não saiu Porque a cueca é boa Porque se não Se a cueca fosse ruim A trozoba tava ali Chacoalhando pra todo lado Ia ficar o dia todo E ninguém me falou nada Eu preferia que alguém Chegasse pra mim E falasse Do que me deixar Passar vergonha sozinha Deu algo do tipo Ah, tenho um probleminha Contigo aí, cara Mas a reação da menina Foi muito escrota Demais Esse é um ponto bem importante Que eu quero conversar com vocês Porque provavelmente Muitas mulheres Estão vendo esse vídeo Como homens também Mas assim Muitos desses homens Que são mais retraídos E não tem a atitude Que muitas mulheres reclamam Eles são assim Porque eles já tentaram Fazer demais pelos outros E no fim Simplesmente se lascaram Como esse cara do vídeo Aqui ela chega Num ponto interessante Que a gente pode dar Uma debatida Esse tipo de situação Faz com que muitos homens Percam a vontade E o interesse De chegarem mulheres Porque não é crime Ter interesse Um homem pode ter interesse Em uma mulher Tá tudo certo com isso Não tem problema Então o cara chegou na mina Quis puxar assunto Trocar ideia E ela foi escrota Até transformar isso Daí numa lei Que você Ó, lei Lei 666 Do artigo 666 A partir de hoje Nenhum homem pode chegar Na mulher Enquanto não fizerem Esse artigo Então por enquanto Não é errado Né É claro que Tem aqueles caras Que são realmente babacas Pô, tem A gente sabe que existe Entendeu Só que por causa Desses aí Por causa de meia dúzia De babaca Vai meio que invalidar Todos os outros Que chegam Com uma boa intenção Que querem de fato Ter um relacionamento Com aquela pessoa Mas às vezes Acabam não chegando Por medo dessas coisas aí Ou a mulher Vai ser extremamente Arrogante, babaca Ou a mulher Simplesmente vai Denunciar por assédio Porque o cara Chegou nela Perguntando o nome Pô, pelo amor Né E ele vê isso acontecendo De novo e de novo E de novo E aí ele começa a pensar Mano, não vale a pena Por que que eu vou ficar Me estressando Se eu vou chegar Pra conversar numa boa Com a mulher ela age Sabe, desse jeito Assim, esnobe Arrogante Dispensando Às vezes Não falei nada Sabe, só quero conhecer Só quero saber Se pode rolar alguma coisa Não acontece nada E aí os caras vão Cada vez mais Ficando retraídos Né, obviamente E isso serve até Num cenário Onde você observa Isso acontecendo ao seu redor Porque às vezes Nem é só você Que tá passando por isso Mas você observa Que esse é um padrão Que tá se repetindo Em tudo que é lugar Na internet você vê As mulheres se comportando Cada vez mais dessa maneira Então vai gerando Um padrão Comportamental na sociedade Que gera uma reação Então as mulheres Sendo cada vez mais frias Escrotas Exigentes Às vezes também Porque elas acham Que o cara tem que fazer tudo Enquanto elas não entregam nada E no final das contas O cara percebe Que não vale a pena Eles vão se afastando Cada vez mais Então isso aqui é real Isso vai acontecendo E eu tô vendo Cada vez mais reclamações Nessa direção Ela falou que ela vê Mulheres reclamando muito disso Que agora Os homens não chegam mais Cadê os homens Que não tem mais atitude Então é porque Essa atitude Ela tá sendo problematizada As próprias mulheres Estão empurrando os homens Nessa direção De não ter mais atitude De não ter mais chegada Porque você não pode Chegar numa mulher Sem que isso seja Potencialmente visto Como um abuso Também tem esse ponto No meu tempo Aquela clássica frase Que entrega um pouco a idade A gente sabia que beijo É uma coisa que você não pede Você não pede um beijo Você tem que meio que Sentir o clima Tipo o beijo ele acontece Pedir pra beijar uma pessoa Era parada que assim Perdedor tá ligado É cara que não tem pegada Que não sabe chegar Esse é o que chega lá Eu não pedi pra beijar Minha esposa não E nem ela me pediu A gente só se olhou E foi irmão É desse jeito Comigo você não fala isso Então o beijo Você simplesmente se aproxima O negócio vai fluindo Vai rolando E o beijo acontece Hoje em dia Se você chega E tenta beijar uma pessoa Sem pedir permissão Ela pode falar Que você foi invasivo Se abusou dela Não pode fazer esse tipo de coisa Então não sei As coisas mudaram muito Em certa medida Tá bem mais complicado Existe um incentivo Bem menor Hoje em dia Pra você chegar numa garota E certamente O comportamento Que as mulheres Tem adotado Influencia muito nisso Impacta No comportamento dos homens Isso não serve Só pros homens Mas muitas vezes Você tenta ajudar a pessoa Só por ajudar mesmo E te respondem Da maneira mais grosseira Por achar que você tá afim De algo a mais Com a pessoa Sabe Sendo que não tem nada a ver E por conta disso acontecer E eu repito Mesmo que esteja afim da pessoa Mesmo que esteja afim De tentar alguma coisa Qual é o problema Se a pessoa tá comprometida Beleza Tipo Ok não Eu já tô namorando Só pra saber Estabelece um limite ali Ok tudo certo Se a pessoa tá solteira E não tem interesse Ela pode pelo menos Tentar ser educada Porque o cara que tá chegando O cara que tá interessado Que ele quer tentar Criar alguma ponte Algum contato Se aproximar Ele não tá fazendo nada de errado Não tem problema Um cara estar interessado Uma mulher E vice-versa Não tem como saber Se existe uma abertura Ou se existe alguma chance Se você não tentar Então não deveria ser tratado Dessa maneira Ah esses caras chatos Que ficam chegando em mim Pô mano Aí eles não chegam Depois a mulher Ah deixa ruim Pô ninguém tá chegando Pô é só não ser escrota Com todos os caras Que chegam em você Que talvez isso Não se torne uma constante Engraçado que Tem outro filme Que me lembrou agora Cara sempre que eu vejo Alguma coisa do tipo Eu me lembro de alguma referência De algum filme Mas esse filme Eu lembro o nome Que é até do Will Smith É É Hit Conselheiro Amoroso É Foi um dos primeiros filmes Legais assim Na época que eu Que eu tava solteiro Que eu vi do Will Smith No caso né Que ele meio que ensina Ah Os homens Tipo eu da época né Que não sabia chegar em mulher Como chegar na mulher E ele falou justamente isso Criar talvez alguma situação Pra chegar né Na mulher E tal Enfim né E aí tinha uns camarada Que porra Era um feio Né Vamos botar assim Com essa palavra Que conseguia chegar Naquela mulher ali Que era bonita E aí o outro protagonista Não sei se eu posso falar assim O protagonista era o Will Smith Mas tinha um outro gordinho Que era o segundo principal Esqueci o nome do ator Mas é um ator muito engraçado E ele é um cara Que ele trabalhava Numa empresa Onde a chefe dele Era um interesse romântico dele E a mulher é gatíssima Tá ligado Pô linda Ela é uma coroa Assim eu já vi ela Aparecendo em outros filmes Já é uma coroa Mas ainda assim É uma coroa muito bonita Tá ligado E o Will Smith Meio que ajudou esse cara Até o final A conseguir conquistar E ele conseguiu conquistar ela Tá ligado Ele Poxa Conseguiu Defender ela Dos caras lá Que tava zombando dela Enfim Agora Se você for tentar Fazer tudo isso hoje Mano Isso daí é tudo Jogado no lixo Com essas mulheres daí Por quê? Porque elas Ao mesmo tempo Que não quer que os caras Cheguem em cima Não tente criar Nenhuma situação Pra conseguir Pegar a atenção Delas Ao mesmo tempo Depois elas vêm E reclamam Por que que ninguém Tá vindo em mim? Tá ligado É aquele famoso ditado Que o ser humano Eu falo ser humano Porque o homem também Se engloba nisso O ser humano Não sabe o que quer Tipo Ah poxa Eu tô almejando Muito aquela pessoa Eu tô almejando Muito aquela coisa E quando você finalmente consegue Você meio que Ah É bem o que eu pensava Que não sei o que Poxa Eu acho que ele é outra coisa Tipo O ser humano Nunca tá satisfeito Tá ligado É um caso dessas mulheres aí Os caras chegam em cima Reclama Não chega Reclama Entendeu É base Enfim É complicado Conta disso acontecer Essas pessoas Resolvem se fechar E parar de fazer essas coisas Porque é uma forma Mais fácil Delas evitarem se chatear Porque obviamente Se você se fechar E não fazer nada Nenhuma menina Ou menino Vai reclamar com você E ser grosseira Entende? Faz sentido né? Resumidamente Mais ou menos Muitos homens Que são considerados Menos homens Por não fazerem o mínimo São pessoas que fizeram demais E não tiveram o reconhecimento Que deveriam por aquilo Nossa essa frase dela Foi boa hein Todos esses homens Que as mulheres reclamam Que não fazem o mínimo Podem ser caras Que já fizeram demais E não foram reconhecidos Caramba Boa frase Parabéns aí cara Essa frase foi boa Carrie Acho que é Carrie Que fala Gostei da frase dela E aí Essas influenciadoras Chegam e falam Isso aqui Ver se vocês conseguem Me ajudar O que que tá acontecendo Com os homens Héteros Solteiros Vou dizer aqui no Rio de Janeiro Que é onde eu moro Porque assim gente É uma falta de interesse É uma falta de atitude É um comodismo Que assim Sabe Eu fui casada Me separei em 2021 E voltei pra cá Né Comecei aí nesse mercado Da vida de solteiro E até agora Mercado da vida de solteiro Enfim Entendi o que que é pra fazer gente Porque assim A gente estuda Trabalha Paga boleto Tem que treinar Tem que cuidar Da aparência Ainda tem que ir atrás macho Gente Não tá dando pra mim não Ah mano Não Pera aí cara Porra Tá de sacanagem mano Como é que a pessoa Vai pra internet Pra pagar o mico desse cara Pelo amor Engraçado né A gente não vê um homem Fazendo essas coisas né Reclamando que a mulher Não quer saber nada Pô o cara toma Não a vida toda E tá na boa Quando a mulher Toma um não Ou ninguém chega nela Fica Ninguém chega em mim Ninguém quer saber da minha pedra Eu sou tão gostosa Olha a minha unha Esses homens héteros Afinal de certa forma Embora ela tenha me achado Nós tenhamos nos encontrado Primeiro na internet Foi no antigo Orkut Aliás a gente se conheceu No Orkut Na época do Orkut Mas aí depois a gente foi Marcou pra se conhecer Começamos com uma amizade E essa amizade evoluiu Pro namoro Que foi pro noivado E casamento até hoje Temos até um filho Tá ligado Graças ao meu bom Deus Não teve interesse financeiro Ah ela não veio em mim Porque eu era um cara Mega poderoso financeiramente Não Eu não sou mega poderoso Até hoje A minha situação financeira Tá melhor do que antigamente Pô mil vezes mais Com certeza Mas ainda não posso Me chamar de rico Tá ligado Mas eu posso dizer Graças a Deus A minha esposa não veio Por interesse material Tá ligado Ela veio porque realmente Viu alguma coisa em mim Da mesma forma que eu vi nela Tá ligado Agora mano Eu vou te contar Se eu Hoje Hoje Vamos supor que Não sei No dia de amanhã Aconteça de eu ficar solteiro Por algum motivo Sei lá Eu fazer alguma merda Ou ela fazer alguma merda Ou eu morrer Ou ela morrer Enfim Quer dizer Se eu morrer Ela vai ficar solteiro Enfim Se ela morrer Enfim Eu ficar viúvo Sei lá Mano Eu vou ser franco Eu não sei Sinceramente Eu não sei Se eu vou querer outra pessoa Tá Eu posso estar falando Eu não sei Como eu falei Não sei o dia de amanhã Eu não sei Eu Alexandre Não sei se eu queria Eu ia querer outra pessoa Por causa dessas situações Eu acho que eu ia preferir Aguentar ficar sozinho Tá ligado Ficar com meu filho Ver ele crescendo Ele conquistando a mulher E mano Que Deus me dê sabedoria Mais sabedoria possível Pra conseguir orientar O meu filho da forma certa Pra ele não cair nessas ciladas Porque mano Eu vou te contar O que tem de quenga Que só quer saber do cara Pelo que ele tem Putz que parou Meu irmão Não tá no jibi Tá ligado Não estou dizendo Que Por exemplo Igual o homem O homem também tem exigência Eu não posso ser hipócrita Que também A mulher tem exigência Da mesma forma que o homem Também tem exigência Tem mulher que exige Que o cara Mas aí Pô Tem exigência E exigências também Infelizmente Hoje a pessoa Vai mais pela exigência Material Ou aparência Isso daí São um tipo de exigência Que sinceramente Não faz um relacionamento durar Como por exemplo No caso da mulher Essa aqui era um homem Que tem mais de 1,80m Um homem que ganha Mais de 20 mil Um homem que seja empresário Um homem que tenha carro Casa E você tem o que? Ah eu não trabalho Eu não estudo Eu tô desempregada Eu tenho 5 filhos De relacionamento diferente Pô Ela tá querendo um príncipe E ela tá querendo Se casar com um cara Sendo uma A Fiona Tá ligado? Não que ser feia Isso venha Implicar em alguma coisa Não é isso que eu tô dizendo Mas eu tô falando feia No sentido De caráter até Porque tem umas Que só quer saber Do material do cara Da mesma forma Que tem homem Que só quer saber Da aparência da mulher Não Eu só quero Mulher Que não seja tão gordinha Que seja abaixo De 1,50m Que não tenha 60kg Tem que ter 50kg No mínimo Porque se tiver Mais que isso Já é gorda Eu não quero Ou seja O que importa Tanto pra homem Quanto pra mulher Não tô dizendo todos Mas o que importa É ou quanto tem Na carteira Ou quanto tem De gordura Corporal E aparência E beleza E status social também É isso que importa Não importa se a pessoa Tem caráter Não importa se a pessoa É gente boa Se é trabalhadora Ou ané Não Daí essas qualidades Passam longe Do que muita galera Tá querendo Infelizmente Tanto homem Quanto mulher Sofre Nessa parte E não tô dizendo Todo homem Toda mulher Eu sei que tem Casos e casos Tá ligado Mas mano Esses casos Que geralmente O cara leva mais Para o material Ou aparência Tu pode ter certeza Que se esse cara Consegue um relacionamento Pode ter certeza Que esse relacionamento Não dura muito Não dura muito Tá ligado O Anderson Nunes Que diga Cara rico Tem dinheiro E se envolver Em furada Luvas de peneiro Porra O cara Mega conhecido Bob Conhecido no mundo Todo Não sei Mas tem dinheiro E se meteu em furada Porque Interesse financeiro Então É complicado Vamos lá Vamos voltar aqui Eu esqueci de falar Agora que ela falou Isso aqui me lembrou Do que eu queria falar também Quem foi atrás Não foi eu Que fui atrás Da minha esposa não Foi ela que Literalmente Vem atrás de mim Ela me conheceu No Orkut primeiro Ou seja Eu tava lá Num grupo Hoje você já sabe Dessa história Quem tá no canal Há mais tempo Conhece a história Na época Que eu era da Universal E tal Tinha um grupo No Orkut De obreiros solteiros Aí eu me coloquei lá E fiquei Até esqueci desse grupo Quando eu fui ver Ela tá me chamando Pra conversar Do nada Ela que meio que Veio em mim De certa forma Eu botei meu nome lá Mas eu meio que Nem fui atrás de ninguém Eu vi algumas pessoas Interessantes E tal Mas eu falei Ah quer saber Dando essa merda aqui E deixei quieto E ela que veio atrás de mim Ou seja Ela meio que correu Por assim dizer Atrás de mim Mas quem tomou A atitude final Foi eu Tá ligado Mas ela que começou Tipo Se ela não tivesse feito isso Bob Al Tava solteiro até hoje Oh será que não Só que falando bem assim Mulheres Não demonstrem interesse Que assim O homem vai correr Atrás de você Mas se você gosta Do infeliz Por que que você vai ficar De babaquise cara Meu Deus Eu não entendo Por que disso Eu fico sem acreditar Que tem pessoas Que realmente Na minha adolescência Pelo menos era muito normal Tinha muito essa ideia Essa visão de que A mulher ela tinha que fazer assim Pro cara ficar interessado Ela tinha que fingir Que não tava interessada Eu falo por mim Mas eu acho Que homens em geral Não gostam desses joguinhos não Tá Eu odeio esses joguinhos Eu fico sem acreditar Que tem pessoas Que realmente acreditam nisso Porque cara Você sendo uma mulher Você gosta que a pessoa Não demonstre interesse em você Se a sua resposta for não Então pense Que os homens também Não gostam disso Eles são pessoas normais Como você Como seu tio O seu avô Com o Damião Com o André Com a Dona Maria Ah, parei Mas todos nós São pessoas Consequentemente Todos nós Temos sentimentos Independente do gênero Eu não vou chegar aqui E falar que não tem gente Que gosta de ser humilhada Também, né Porque tem umas pessoas aí Que, meu Deus Mas tirando esse povo fora Todo mundo gosta De ser tratado bem De atenção E esse tipo de coisa Então você tratando Uma pessoa mal Só porque viu num vídeo Do TikTok Que você deveria fazer isso É uma baita falta De conhecimento Da sua parte Então, isso é uma coisa Engraçado que a gente Chegou nesse ponto, né A gente tem que falar Então, se você for Uma pessoa legal Os seus relacionamentos Provavelmente vão ser melhores A gente tem que explicar isso Porque as pessoas Complicaram tanto As relações Que fica essa ideia Às vezes dos dois lados Porque tem muito homem Que também vai nessa linha Que assim Você tem que tratar mal A outra pessoa Porque se você tratar mal Aí é que vai dar bom Você tem que ser escroto Você tem que fingir indiferença Você tem que, sabe Tipo, mano Eu acho Não sei Pode ser viagem a minha Mas eu acho Que se você é legal Com as pessoas A chance das pessoas Serem legais com você De volta aumenta É aquela parada De que se você é legal Com os outros Você pode colher Bons frutos disso Eu acho que isso Tende a te trazer Coisas boas Muito mais Do que se você For uma pessoa Belicosa Engraçado que Falar esse tipo de coisa Parece uma coisa Simplória, né Tipo, ah Se você for legal As pessoas vão ser legais Se você for um babaca A pessoa vai ser babaca É simplório Mas é uma coisa simplória Que hoje tá Escasso É até estranho Falar assim Porque é uma coisa Normal de se falar Mas é um normal Que hoje Não tá Assim, tipo Visto como normal Né Hoje você sendo Uma pessoa legal As vezes você Tipo, igual o cara Do primeiro vídeo Que ela mostrou Na academia O cara foi tentar Fazer uma Ele fez uma atitude Legal, querendo ou não Se é que aconteceu Daquele jeito Que ele falou mesmo Foi uma atitude Maneira, legal De ele chegar A tentar ajudar Ela de alguma forma Mas hoje não Tipo, na teoria É bonito Pô, seja legal E você vai receber Pessoas legais Certo? Errado Hoje na sociedade Você é legal Com muita gente E muita gente Não é legal com você Eu, aqui mesmo Onde eu moro Como eu já falei Eu e minha esposa Estamos em Araras Aqui em São Paulo Eu não esperava Por isso Aqui Tem muita gente branca Tá ligado? Eu acho que tem mais Gente branca do que negra Eu não esperava por isso Pensei que era um mesclado Tá ligado? Mas não Igual onde eu morava Mas tem muito mais Gente branca do que negra Enquanto a isso Eu nunca vi problema Mas eu sofri Um racismo esses dias Eu vou deixar esse papo Pra depois E a pessoa aqui A galera Eles são muito mal educados Assim Não vou dizer nem Dos estabelecimentos Os estabelecimentos que eu vou Tipo padaria Supermercado e tal As pessoas Os funcionários No caso são gente boa De fato Dão bom dia Boa tarde Boa noite Falam legal Estão contigo Te atendem bem De fato Mas a sociedade As pessoas ao seu redor Tipo aqui onde eu moro No condomínio agora Caraca meu irmão Eu já perdi as contas De quantas vezes eu passei Dando bom dia Boa tarde Boa noite E a pessoa nem olha Na minha cara E eu falo alto Eu falo Boa dia Boa tarde Boa noite E a pessoa tipo Olha pro chão Passa Vai embora Rapaz Então assim Educação As vezes passa longe Pelo menos aqui Com algumas pessoas Não vou dizer todas Tem uma que passa por mim Eu falo com ela Ela fala comigo de boa E segue a vida Tipo tudo respeitoso Porque eu sei que ela é Comprometida da mesma forma Que ela sabe que eu sou Comprometido com uma pessoa Mas enfim Mas enfim De jeito nenhum aplicativo Aqui de relacionamento É baixa Fui pra conhecer gente Tá Baixei Comecei a conversar É sempre que negócio Oi tudo bem Da onde você é Aí da onde você é Fala Sou de Campo Grande Rio de Janeiro E você Aí ele já Nem responde Manda assim Nossa você mora longe Aí eu vou Papo Internacional Moro longe E você da onde é Querido Ai eu moro na Barra da Tijuca Querido Longe pra mim É Austrália É o Atacama Agora vem dizer que Barra é longe Amor Agora você entendeu né Vocês entenderam agora Olha o nível que a mulher Mano Longe pra mim É se você estiver na Austrália No estado Ou seja Ela já tá dando a dica De que tipo de homem Que ela quer Um cara viaja Que tem dinheiro Que tem uma situação maneira Como eu falei E repito Você almejar pessoas Que já tem uma certa condição Não é errado Desde que aquilo Não seja a principal coisa Que você quer encontrar Numa pessoa Tá ligado Pô Vamos supor Eu já falei várias vezes isso E repito aqui Sem medo de falar Vou ser sincero com vocês Eu nunca Curti muito Se relacionar Relacionar Que eu digo Amorosamente falando Com uma mulher gordinha Gordinha Tá ligado Eu não curto Mulher gordinha Nunca gostei É Ah lixame Mas você é só mulher É outros clientes Eu falei pra minha esposa Mô do jeito que você ficar Eu vou continuar te amando Mas eu tô falando Na época que eu era solteiro Eu não curtia a ideia De namorar De namorar com uma mulher De namorar com uma mulher gordinha Eu tinha isso comigo Mas ao mesmo tempo Isso daí não superava Aquilo que eu queria De principal na pessoa Que era o caráter O bom caráter A honestidade da pessoa A bondade da pessoa Eram as três coisas Que eu geralmente via Se era uma pessoa Gente boa De fato Trabalhadora Honesta Isso daí são as coisas Que eu via Depois que vinha A parte da estética Tá ligado Se viesse uma pessoa Do jeito que eu gostava Como veio Graças a Deus Que é minha esposa Tá ligado Do jeito que eu gosto E com essas qualidades Show de bola Tanto que eu tô com a minha esposa Que ela tem essas qualidades Que eu falei Tá ligado E é do jeito que eu gosto Mas tipo Pode acontecer de um dia Ela ficar Como já aconteceu Quando ela ficou Grávida do meu filho Ela chegou a 85 quilos Ficou com o meu peso Na época Que eu tava com 85 Tá ligado Ou seja Ela ficou gordinha Mas eu continuei amando ela Eu não consegui ver Tipo Ah minha esposa ficou gorda Agora eu não vou Não No caso da minha esposa É diferente Ela ficou Mas eu continuei amando ela E ela tá aí Eu tô ajudando ela também Ela tá pra academia também Na época que a gente Não tava conseguindo pagar A academia A gente malhava junto em casa Eu e ela Ficou com o objetivo junto e tal E é isso irmão A gente foi se juntando E ela conseguiu voltar Assim Tá tentando voltar ainda Pro peso de antigamente Mas agora é difícil Com a idade também Meio que Não ajuda muito Quando a gente é mais novo A questão de peso É uma coisa que Né Você vai ver que Pô Hoje você tá com 50 quilos Quando você estiver com Chegou nos 30 Meu irmão Já fica mais difícil De você perder peso Você só vai ganhar Mais peso com facilidade Foi o meu caso Quando eu tava com 30 Eu tinha 83 quilos Quando eu Fui chegando pros 31 32 Eu fui pegando 85 90 O máximo que eu já peguei Foi 96 quilos Tá ligado Então tem o fator da idade também Então assim Minha esposa já passou por isso Eu posso dizer que ela ficou gordinha Do jeito que na época Se eu visse ela hoje Quer dizer Na época que ela tava Né Depois de ter dado A luz Né Eu ia falar Pô Eu não quero essa mulher não Não é meu estilo não Mas eu não consegui ficar com esse olhar Com a minha esposa Tá ligado Por quê? Porque já enraizou algo Maior do que a estética Que é o amor Tá ligado De fato Que eu tenho por ela E vice-versa Entendeu? Mas É o que eu tô falando Não é errado você Tipo Ter uma preferência Tipo Ah poxa No caso do homem Poxa Eu queria uma mulher assim Assim assado Eu gosto de mulher morena Eu gosto de mulher louro Eu gosto de mulher branca Ok Mas peraí Apareceu essa daqui Mas ela tem aquelas qualidades Que eu quero acima disso daqui Que eu tô falando É isso Mas o brabo é que infelizmente A maioria dos caras Tipo Infelizmente No caso do luva de preneiro Se deixou levar pela gostosice Da garota Esqueceu de ver a qualidade dela E agora tá tomando no furico Entendeu? Entre outros casos aí Infelizmente Pô Barra e Campo Grande Tá dentro da zona oeste Do Rio de Janeiro Qual que é a dificuldade? Peraí Peraí A distância aproximada De Barra da Tijuca Para o Campo Grande É 42 quilômetros Olha De carro não dá pra falar nada Porque é rápido de chegar Mas e se o cara não tiver carro? Dá pra ir de ônibus né? Mas e se ele não tiver dinheiro Pra pegar o ônibus hein? Ah mas aí Se ele não tem carro Se ele não tem dinheiro Se ele anda de bicicleta E já Tu acha que ela ia querer um cara desse? É um problema grave né? Aí ela já não vai querer mais nada Com ele mesmo Tipo Eu morava No centro do Rio de Janeiro Na época que eu conheci a minha esposa Né? No Catumbi E a minha esposa em São Gonçalo Vida toda em São Gonçalo Agora que nós dois Viemos pra um outro lugar juntos Desconhecido Mas eu Quando eu tava namorando Com a minha esposa Eu morava no centro do Rio E ela morava em São Gonçalo Ah não é muito longe Mas na época que eu não conhecia Depois eu vi como é que chegava lá Eu achei longe Mas eu fui Fui de ônibus Porque eu não tinha carro Tá ligado? Quando eu conheci Até o nosso casamento Eu não tive carro Eu só fui ter carro Depois que a gente casou Hoje eu tô sem carro de novo Que a gente vendeu Pra poder vir pra cá Pra São Paulo e tal Enfim A gente tá correndo Já atrás de um Entendeu? Mas na época eu Era ônibus Busão direto Eu ia pros lugares Só de busão Entendeu? Não existia Uber ainda Ou seja Era ônibus ou táxi Como eu não tinha dinheiro pra táxi Porque táxi mete a mão mesmo Era ônibus Entendeu? E passava um ônibus Que ia direto pra casa dela Lá no Catumbi E eu nem sabia disso Eu fui descobrir Depois que eu Comecei a namorar com ela Olha só E era longe Eu acho O centro do Rio Pra São Gonçalo longe Agora Campo Grande mesmo Quem é do Rio de Janeiro Sabe que realmente É uma terra meio distante Tá ligado? Do centro do Rio Eu acho distante Entendeu? De ônibus pelo menos Ônibus, trem Eu acho que tem trem também Enfim É distantezinho O Lula confirma hein Até o Lula fala Que mulher não quer nada Com um homem chinelão Que não tem dinheiro Nenhuma mulher Quer namorar com um cara Que mostra a carteira profissional Qual é a tua profissão? Ajudante geral A mulher fala Pô cara Se o Lula falou Acho que não tem problema mais né Não é passível Iiii 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 rapaz Cancelamento Assim Óbvio que tem mina Que é firmeza Que tem mina Que se gosta do cara Não tá nem aí Mas especialmente Por um começo de flerte Ah Quantos caras será que ela tem Querendo a atenção dela No Tinder Já é uma coisa Que ela pode usar pra filtrar né Pô tem 50 caras Interessadas em mim 10 deles Tem uma BMW na foto Esse cara aí Anda de bicicleta Hmm Perdeu pontos Caraca mano Na moral Olha isso cara Eu acho que esse daqui É o último episódio De Tom e Jerry Não sei se vocês já assistiram Esse desenho Mas assistam se possível Eu acho que esse é o último episódio De Tom e Jerry E terminou de forma trágica Porque o tempo todo O Tom Correndo atrás Dessa Kenga aqui Que queria Esse cara aqui Aí ó Ó o cara O cara O Tom O Tom Eu acho que o Tom e Jerry Enfim É o nome do desenho Mas o gato é o Tom E o Jerry é o rato O Tom a todo momento Indo atrás dessa gatinha aqui Bonitinha Nos padrões e tal Corpo escultural Corpo em violão e tal E aí ele tem uma parte Que ele chega Mano muito engraçado Mas o momento trágico Meu Deus do céu Ele chega com um anel De brilhante Mas o anel de brilhante É um negocinho assim Pequenininho Quase não dá pra ver É isso aqui ó O anel de brilhante aqui ó É o meu brinco Eu acho que menor Tá ligado? Menor Brilha menos que isso aqui E ele gastou Essa economia dele Toda O cara vendeu Casa Vendeu não sei o que Vendeu um monte de coisa Pra pegar um dinheirão Pra conseguir dar um anelzinho Que não era maior Do que isso aqui pra ela Só porque era de diamante Beleza E chega esse gato aqui Que é o rico do desenho Nessa história aqui Com um anel Com uma pedra gigante De diamante e tal E tu acha que ela vai pra quem? Foi pra esse gatão aí Negão Tá ligado? Enfim É o que eu tô falando É interesseiro O cara vai ter que ser Muito legal pra compensar Mas aí Olha a má vontade Que ela fala da conversa Que eles estão tendo Na verdade ela tava indignada Porque ela sentiu Que ele tava com má vontade Tipo putz Lonjão Mas também assim Sei lá Eu também acho um pouco estranho Se é um lugar que Você consegue de busão Mesmo que leve um tempo É um pouco estranho O cara tá tipo Ah muito longe Ah Wagner Vai a merda também né cara Me desculpa Mas porra Tu já pegou um ônibus Pra um lugar longe? Acredito que já Então pô mano É porque você não conhece O Rio de Janeiro né Wagner Provavelmente Você é de Santa Catarina Se eu não me engano né Inclusive salve aí Pra galera de Santa Catarina Mas pô Wagner Fala sério O cara tem direito De achar que é longe É como eu falei Eu achei longe Quando a minha esposa Falou pra mim Que era de São Gonçalo Eu não falei pra ela Mas eu pensei Caraca Onde é isso São Gonçalo Eu botei no mapa E vi Eu não sei quantos quilômetros Agora eu posso até ver com vocês Eu esqueci cara Uma hora e vinte de ônibus Atrapalha Livres Mandou dois reais Opa Cuidado com o Fusca Passando Continua Começou Nove Novecentos e noventa e nove Pensei que ia continuar os números Mas tudo bem Então assim No meu caso Eu na época Quando eu tava conhecendo a minha esposa Eu não tinha Costume de andar Esse tempo todo de ônibus Eu andava no máximo ali Pro centro do Rio Copacabana Leblon Eu já trabalhei no caso de entregador E esses lugares não eram tão longe Quanto essa quantidade de tempo Tá vendo Olha o horário Agora pra mim aqui São quatro e meia da tarde E mano Olha o horário que eu levaria Pra chegar lá Do centro do Catumbi No caso Do centro do Rio Perdão Que é no Catumbi Até Zé Garoto Que era onde a gente morava Tá ligado Uma hora e vinte e dois Pra mim Na época Isso era muita coisa No máximo ali estourando Porque eu ficava dentro do ônibus Era meia hora Quarenta minutos E eu já achava muita coisa Entendeu De carro Ainda ó Mesmo eu indo de carro Cinquenta e seis minutos Por quê? Porque tem que passar pela ponte Rio Niterói E essa hora Ponte Rio Niterói É uma bosta Tá vendo? Aqui é o centro do Rio E tal Pra passar por aqui Irmão Essa hora É complicado Mas depois que chega Mas depois que chega aqui Nessa parte Pô caraca Aí depois chega aqui Nessa parte Já fica mais tranquilo Tanto que tá azul aqui Então é determinada parte Não é todo mundo Que tá acostumado Em chegar alguém E falar Ah eu sou de Campo Grande Vamos botar aqui Catumbi Pra Campo Grande Campo Grande Se eu for de carro De carro Com o meu carro Eu demoro uma hora e trinta e sete minutos Agora Do centro do Rio Lá do Catumbi Se eu morasse lá ainda Pra Campo Grande De ônibus Ou quando são Transporte público Sei lá Que aqui tem vários Que vai te dar aqui Pô quase duas horas mano Tá ligado? Dependendo de onde o cara morava É longe pra caraca Isso aqui é uma viagem Dependendo do horário Que ele pegar É mais de duas horas Tem gente que trabalhou comigo Lá no centro do Rio Saia três horas da manhã Por quê? Porque eu morava nessa região Campo Grande E tal Nova Iguaçu Mano Três horas da manhã Pra poder chegar sete da manhã No trabalho Antes de sete da manhã No trabalho Pra chegar seis no caso Três horas pra chegar lá Então mano Desculpa Wagner Nesse caso aqui Mano Não tem o que falar não É longe Querendo não É longe Mas Eu entendo que Dentro do contexto Que tá sendo falado O cara tá dentro De um site de relacionamento E falar que é longe Já ali O cara tá procurando Ou ele tá sendo babaca Ou ele tá sendo muito Desnecessário Sem perceber Tá ligado? Quero não O que ele quer? Ele quer namorar uma vizinha Então pra ter um relacionamento O cara tem que ser vizinha dele Mas esse cara aí Também tá de sacanagem né? Provavelmente ele disse isso Porque ele queria alguém Que ele pudesse ver andando Então se indicar É Barra da Tijuca né? Eu esqueci de fazer Barra da Tijuca quanto tempo? Barra Da Tijuca Ó vai sair Vai ficar censurado de novo Mas Enfim Barra da Tijuca Rio de Janeiro Quanto tempo que é? Até esqueci Barra da De ônibus Parece que o trajeto de Campo Grande Pra Barra da Tijuca É menos Mandou 5 reais Alexandre Você tem que lembrar Que essa tecla Com a letra C Censura a tela Por favor Não esqueça na próxima Abraço Tamo junto aí Tamo junto Tá ok Porra Aqui Da Barra da Tijuca Pra Campo Grande Parece ser menos distância Mas de fato É aquele negócio né irmão Você tá entrando Num site de relacionamento Que eu não sei Como é que funciona isso Graças a Deus A não ser pela parte Do Orkut Que eu falei pra vocês Tem que estar disposto A investir E isso seria um investimento De fato Então O cara ele foi bem desnecessário Também né Se ele queria uma vizinha Então Tentar se relacionar Com as vizinhas Perto da casa dele Não precisaria né Entrar no No aplicativo Mas enfim Carro é 58 minutos A pé deve ser Algumas horinhas Uma hora Dá pra começar A entender o cara Ter algum problema Com isso É que é engraçado Também o conceito De longe e perto Dependendo de onde A pessoa mora Isso sem contar Engarrafamento Ônibus lotado E etc Enfim Pois é né Não sei se essa mina É paulista Ela achou perto Pra mim Uma hora é longe Uma hora é uma viagem Mas pra um paulista Uma hora é pô Ir de um bairro pro outro Então tá tranquilo Uma hora é o trajeto Pra ir pro trabalho Na verdade é um trajeto rápido Num dia rápido Eu levo uma hora Pra ir pro trabalho Eu já tive relacionamento A distância Onde a minha namorada Morava uma hora De distância de mim A gente praticamente Só se via nos finais de semana E cara Eu também No meu caso Era só nos finais de semana Que eu via minha esposa também No dia de semana Eu trabalhava E ela também Aí não dava pra Tipo Eu saí oito da noite Do trabalho Aí pegar um busão Pegar mais Uma hora e cinquenta Pra casa dela Pra ficar só meia hora lá E voltar Tipo tarde da noite pra casa Não tinha como Então eu só ia No final de semana E também ficava o dia todo lá É isso mano É relacionamento a distância É isso aí Até você juntar os panos Se é que tu vai juntar os panos Com aquela pessoa Ainda tem isso Dá pra fazer funcionar Tranquilo Não é um problema Tipo nossa Não tem como ficar com uma pessoa Que mora uma hora daqui Pelo menos no começo Vocês conseguem sair Praticamente todo final de semana E acredito que seja possível Depende talvez um pouco Das condições da pessoa Mas dá pra fazer rolar Agora também Dá pra entender Se a pessoa estiver atrás De uma pessoa que mora mais perto Pra se ver com mais frequência Não quer ver só no final de semana Dá pra começar E depois Sei lá Planejam de morar junto E aí se vê o tempo inteiro Eu acho que tá naquele limiar Onde dá pra entender A pessoa que acha longe E dá pra entender A pessoa que acha Que dá pra fazer também Os dois pontos são válidos Vai Então se de carro É 58 minutos A pé deve ser Algumas horinhas E tá aqui ó Colocou 11 horas a pé Nossa Quem é que vai caminhar 11 horas a pé Não existe Tipo não é uma opção 11 horas a pé Então né Se ele fosse andando Com certeza O cara ia chegar lá Sem a sala do pé já Mano imagina você Andar 11 horas Sem parar Pra ir embora Ninguém pensaria em andar Pô Pensaria em pegar um ônibus Na pior das fotos Vai de ônibus né Se não tem carro E não tem muita grana A passagem de ônibus Provavelmente é Assim Minimamente Acessível Talvez Mano move uma palha Pra fazer um nada Que é que tu faça tudo Ou então aqueles negócios De ir lá no teu stories E curte Manda coraçãozinho O que que eu faço com isso gente O que que eu faço com isso No outro dia um outro Vem responder O kkkkk O que que eu faço com Kkkkk Eu tenho cara de palhaça Tô fazendo graça aqui Pro cara tá kkkkk Ó gente Tá muito difícil Então assim Se vocês puderem me ajudar Me dar dicas aí Porque sinceramente Eu não sei o que que é pra fazer É engraçado Porque as mulheres Muitas vezes Não fazem nem isso Elas Faz o L Ué né Não desenvolvem nenhum assunto Elas não puxam assunto nenhum Elas não fazem nada E ainda assim Elas reclamam Se o cara não é O mestre Da conversa Pô O cara não conseguiu encontrar Um assunto por minuto E ainda tem umas Que reclamam Que o cara começa a fazer perguntas Tipo Ah você trabalha com o que Não sei o que Ela nossa Mas é entrevista de emprego Então tipo Mano É que a mulherada É complicada também Às vezes né O cara vai lá Faz umas perguntas Pra puxar uns assuntos É entrevista de emprego O cara não faz pergunta Ele só reage Só nariz Ah mas não tá falando nada O que que eu faço com isso Não tenho que conversar E na verdade E na verdade Elas querem Que o cara faça Absolutamente tudo E as vezes nem isso tá bom E o pior É que as vezes A garota Ela tá tão Não acostumada A ter que tomar iniciativa Que como o cara Que ela tá afim Não tá demonstrando Tanto interesse Ela não sabe Como fazer Pra desenvolver uma conversa Pra chamar atenção dele E aí ela fica indignada Porque ela quer que ele faça isso Ela tá afim do cara Claramente o cara Não tem tanto interesse assim Quanto ela tem Mas ela ainda assim Quer que ele Conduza a conversa Porque ela não consegue Ela não tem as skills sociais Pra fazer isso sozinha Pra conduzir a conversa Isso acontece mano Já vi acontecer Ué Olha ela aqui Eu tô com fome Quero merendar Agora já não pode Mais mandar kkk Ah cara Eu acho tão fofinho Os cachorrinhos assim cara É porque aqui No apartamento É muito fechado Muito curtinho Tá ligado Mas eu tenho vontade De ter um cachorro um dia Quando Se assim o papai do céu Permitir a gente Comprar uma casa Eu acho que eu vou Vou investir pra pegar Um cachorro bonitinho assim Tá que a pessoa Já acha que Ah meu Deus Eu já prefiro cachorro Não gosto de gato não Assim gato eu acho fofinho Mas não pra ter Sei lá Se por eu rir de alguma coisa A pessoa já pensa Que eu quero pegar ela É o fim do mundo Eu não sabia que tudo Tava tão rígido Hoje em dia não gente Eu acho que a reclamação Dela não foi essa né A reclamação dela Foi tipo Pô Kkkkk Não rende mais nada Você tem que entregar Mais que isso O que adianta Só me mandar um kkkkk Tem que me mandar Algo com que eu possa Trabalhar aí pô Acho que foi mais nessa linha né Ela tá querendo Que o cara dê em cima dela Ela não tá reclamando Que o kkkkk Foi pra dar em cima Ela tá reclamando Que eles tão fazendo pouco O cara tá só dando kkk Dando like Curtindo Não tá fazendo mais que isso Então ela quer mais Ela quer uma participação Mais ativa do cara Indo atrás dela Eita O que que eu vi aí Agora que eu vi Que parou a live aqui Ela é o fim do mundo Eu não sabia que tudo Tava tão rígido Hoje em dia não gente Eu acho que a reclamação dela Não foi essa né A reclamação dela Foi tipo Pô Kkkkk Não rende mais nada Você tem que entregar Mais que isso O que adianta Só me mandar um kkkkk Tem que me mandar Algo com que eu possa Trabalhar aí pô Acho que foi mais nessa linha né Ela tá querendo Que o cara dê em cima dela Ela não tá reclamando Que o kkkkk Foi pra dar em cima Ela tá reclamando Que eles tão fazendo pouco O cara tá só dando kkk Dando like Curtindo Não tá fazendo mais que isso Então ela quer mais Ela quer uma participação Mais ativa do cara Indo atrás dela E o que que é isso? Fora que eu percebo Que muitas meninas E meninos também tá Que se acham A última bolacha do pacote E que todo mundo Quer pegar eles E não pode nem falar com eles Que isso significa Que quer pegar eles Gente Pelo amor de Deus Eu entendo Que é importante Você ter autoestima E se achar bonito Ou bonita E esse tipo de coisa Afinal Eu sou uma mulher E eu entendo Apesar de vocês acharem Que eu sou um velho De 80 anos atrás da tela O que não deixa De ser mentira Não deixa de ser mentira Eu tô entendendo um pouco Ela tem uma pegada Mais conservadora Até em alguns pontos Acho que por isso Que ela falou Vocês acham Às vezes que eu sou Um velho de 80 anos E eu gostei da Carrie Não conhecia ela Não fazia a menor ideia Mas achei ela simpática Ela é querida Você pensar que a pessoa Quer te pegar Sempre que acontece Um contato social com você Eu acho que é um pouco demais Sabe? Se alguém vai falar com você E você já faz Todo um escândalo De Ai eu não quero papo Ou Ai eu tenho namorado Antes da pessoa Falar qualquer coisa É super esquisito Se você quer deixar claro Que namora É super Vou usar do que geralmente falo É super cringe É cringe Gente É muito cringe isso Conta pro seu namorado E deixa a pessoa Falar primeiro o que ela quer Até porque ninguém Perguntou se você namora Às vezes A pessoa só quer te ajudar Com algo que tá acontecendo Ou sei lá Pedir uma informação E você nem deixa Pela ignorância Então se ela falar Que quer algo com você Você avisa que tem namorado Pronto Alguém morreu nesse processo É isso aí Não né A educação agradece Se você tem namorado Eu entendo Que você tente prevenir É tipo assim Às vezes A pessoa não precisa falar Diretamente Eu quero algo com você Dá pra entender Mas realmente Às vezes Não é nada O cara realmente não quer nada Então Elas não tão nem chegando Nesse processo Fora que muita mina Ela só fala que tem namorado Porque ela não tá afim De que o cara nem tente O que eu não acho Que seja um problema Necessariamente A mina tem direito De não querer Que o cara Vem em cima dela Tá tranquilo E já pode meter essa Pra simplesmente Já deixar claro Tipo ó Não quero nada aqui não Não tô afim Beleza Eu não acho que isso Em geral Seja uma questão Tão problemática Mas o ponto Como um todo Disco que ela tá trazendo aqui É Pô as minas Podiam ser um pouco Mais firmeza só né Você não quer nada Com o cara Tudo bem Você não precisa ser Escrota de graça com ele Já seria um grande avanço Os homens se aproximem Ou outras mulheres Mas você nem sabe A intenção da pessoa Com aquela conversa É difícil você Simplesmente responder A pessoa educadamente Pelo amor de Deus né Quando tiver claro Que a pessoa Quer algo a mais com você Você simplesmente Vai embora dali Ou sei lá Fala que namora Mas não seja rude A esse ponto Por exemplo Um pombo cagou na sua cabeça A pessoa vai avisar Que o pombo cagou na sua cabeça E aí você fala Sai Eu tenho namorado Aí você vai ficar Com a cabeça cagada Do pombo Entendeu Caraca Essa analogia dela Essa analogia que ela botou Aqui é muito engraçadinha Cara Essa gruta Vai ser fofa Ela Nunca se sabe Que pode estar acontecendo Longe da onda É uma boa lição Com essa lição Então terminamos Esse vídeo O que vocês acharam Dessa discussão Levantada pela Carrie Pra quem não lembra Então o nome do canal dela É I am Carrie Fica a recomendação aí Achei uma menina simpática Divertida Diz aí nos comentários O que você achou Desse react Não esquece de curtir Compartilhar Passa esse vídeo adiante Muito obrigado pela agência Pra ter ficado comigo até o final Agora eu vou indo Valeu até mais Fui Valeu Wagner Tamo junto Bom vamos lá Acabei clicando aqui Alguém e dar bom Mas é isso Eu tenho pena de vocês aí Que ainda estão Nesse Desculpa Nesse processo aí De encontrar alguém Tá ligado Eu espero Do fundo do coração Que vocês encontram Uma pessoa tão legal Assim Pra se relacionar Como eu consegui Tá ligado Espero de coração Que mano Que não é fácil Vocês vão ter que ter Um imã Muito poderoso Pra você conseguir Encontrar essa agulha No palheiro Hoje Porque eu vou te contar Hoje tá demais Hoje tá difícil Bom gente É isso Eu vou deixar o link Aí dele na descrição Tá bom E esse foi o vídeo De hoje Muito obrigado Por terem assistido Comigo até aí E esse foi o vídeo E esse foi o vídeo